O deputado Rodrigo Moraes e eu, e a partir dessa divergência, nós falamos que nos aproximamos muito mais, somos amigos. E a gente entende primeiro que dentro da Constituição Brasileira está escrito lá que o Estado é laico. Todas as religiões devem ser respeitadas e devem ter os seus espaços. Mas eu entendo perfeitamente a posição do deputado Carlos César, deputado João Maci, que é o meu grande amigo que tenho aqui, o deputado Rodrigo, que já pronunciei, quero agradecer ao senhor Padre, muito obrigado, Padre, muito obrigado. O senhor surpreendeu o seu voto favorável. Agradecer muitíssimo ao deputado Geraldinho, deputado Zerbino, deputado Zico Bravo, porque nós somos considerados da oposição, não esqueci não, mas seria quase que lógico, porque os partidos de oposição normalmente votam da mesma forma, né? Estou muito honrada, e eu quero fazer aqui uma ponte, uma comparação. Com o deputado mais novo da casa, que é o Caio França, que graças a Deus hoje vai estar do meu lado lá no lançamento da frente em defesa da juventude. Pensei que era do jogo, mas tá, jogo de São Paulo. O deputado Cuiate, né, que sempre fala pra mim saúde, né, todas as medalhinhas que o senhor me deu, eu distribuí para as pessoas próximas, muito obrigada, que sempre me protegem, né, e agradecer ao deputado André, que é outra pessoa, também diferentemente da minha religião, já teve oportunidade de dar parecer favorável a projetos meus. Agora, quero só deixar claro aqui, que graças a Deus, até a data de hoje, eu nunca dei parecer contrário nessa casa para nenhum companheiro. Inclusive, projetos que chegam, é, voltados para a questão da religião, mas nós vamos parecer favorável, porque nós entendemos que a religião é uma coisa que cada um tem um credo, e a gente tem que respeitar isso. Mas eu saio dessa condição hoje agradecendo muito a Deus, porque agora eu acredito na religião de Marcos Africana, eu sou cristã, né. E a senhora, deputada, muito obrigada pelo todo o incentivo que a senhora tem me dado, aqui dentro e fora daqui também. Agradecer a minha assessoria, né, e entender que, embora não tenhamos a mesma formação intelectual que os 93 deputados dessa casa têm, o nosso comportamento, o nosso perfil, o nosso respeito a todos os deputados, tem feito da minha caminhada nessa casa uma caminhada positiva. E parabenizar as assessorias, que a gente, às vezes, pode não entender totalmente de todas as leis, mas temos os assessores que nos salvam, que nos prestigiam e que nos ajudam. Muito obrigada, que Deus abençoe e proteja-nos em todos que estão aqui. Amém. Obrigada. Eu falei esse bom então, mas nós queremos...